Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, antes de tudo eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, Manos, hoje, né, como é segunda-feira, eu já quero adesinar uma ótima semana pra todo mundo. E começando então, né, com uma notícia muito quente, olhem só. A Epic Games colocou no site deles, né, uma matéria falando sobre a volta aí do modo Arena Late Game, né. Então, se você curte muito esse modo, esse modo, né, vai voltar no dia 5 de outubro com algumas modificações, né, que eu já vou comentar. Mas o que mais interessa dessa matéria, com certeza, é essa imagem aqui que eles colocaram em divulgação à volta do modo. E dá pra ver duas coisas muito, muito interessantes nessa imagem. A primeira, acho que todo mundo percebeu, do lado esquerdo, tem uma versão, né, digamos que de esqueleto ali da Renegade Rider. Possivelmente, vai ser uma nova skin dela, que vai chegar no Halloween, tá ligado? Já que o esqueletão, né, é uma skin simbólica do Halloween, então vai ter a versão da Renegade chegando. Aí você me pergunta, e vai ser uma nova skin ou um estilo pra skin original? Provavelmente uma nova skin. Provavelmente não, tenho certeza que vai ser uma nova skin. Por dois motivos, a Epic Games, né, sempre tá lançando nova skin. É bem raro, né, eles lançarem novos estilos aí ultimamente. E outro fator, né, que isso vai rolar é porque a Renegade, no original, foi lançada só na primeira temporada. Então, poucas pessoas, né, tem na conta. Então, acho bem difícil a Epic, né, digamos que perder esse dinheiro colocando, né, assim, no estilo pra skin original. Eu tenho certeza, né, que vai ser uma nova skin que vai chegar no Halloween. Então, se você curte a Renegade, né, curte skins aí com temática de Halloween, né, essa skin com certeza vai te agradar bastante. E eu acredito, né, que o preço vai ser em torno de R$1.200 a R$1.500 no máximo. Eu não acho que passe de R$1.500, mas enfim, né, fique ligado. Provavelmente vai chegar perto aí do Halloween, né, no caso, acho que a partir da metade do próximo mês. E outra parada bem interessante dessa imagem é ali embaixo, no canto direito, manos, aparece construções de torres tortas. Exatamente. Dá pra ver ali a torre do relógio, um prédio também, né, que tinha dois prédios. Dá pra ver a ponta de um deles também. E, manos, eu não queria estar falando sobre isso de novo, mas a Epic Games insiste, né, praticamente toda temporada, em colocar um easter egg, né, de torres tortas, indicando que o local vai voltar no jogo. Pra quem não lembra, eu tinha comentado no final da temporada passada, que apareceu, né, na tela de carregamento lá do modo do evento, tá ligado, no canto direito ali no painel da Doutora Sloane, o desenho de torres tortas. E eu até comentei, né, que poderia voltar, mas eu não tava criando expectativa, porque a Epic adora colocar torres tortas. E agora, de novo, torres tortas aparece. E, manos, eu acho que agora é praticamente confirmado que vai voltar no mapa. Por que a Epic ia colocar construções de torres tortas ali embaixo no mapa se não fosse chegar? Vocês acham mesmo que isso é só pra chamar atenção? Eu não sei. Agora sim eu tô acreditando que torres tortas pode voltar, né, talvez não a cidade inteira, mas algumas construções. Só que dá pra ver muitas construções ali, tá ligado, da antiga cidade. Então, quem sabe, pode realmente voltar. Mas um detalhe, pode ser que isso aconteça somente na próxima temporada ou mais adiante, mas o que interessa é que aparece ali, tá ligado. Como eu disse, eu não gosto de ficar confirmando que torres tortas vai voltar, mas a Epic Games coloca toda hora um easter egg. Não é possível que seja apenas trollagem por parte deles. E uma parada interessante, né, também pra comentar, é o local que tá ali no mapa. Eu não sei, né, bem o local, eu não sou muito bom de localização também, mas eu dei uma olhada e dá pra ver que aquela montanha, né, do lado ali tem um riozinho. Me parece muito com aquela casa do fazendeiro, tá ligado, perto do complexo da colheita. Então, o meu palpite é que apareceu ali torres tortas mais ou menos onde é o complexo da colheita atualmente. Um pouco mais embaixo, talvez, tá ligado. Então, será que essa imagem, né, tá mostrando, além da volta de torres tortas, a remoção de complexo da colheita? Pode ser que sim, mas pode ser que não também, porque, como eu disse, a Epic Games adora, né, colocar easter egg, mas demora, né, pra acontecer ou às vezes nem acontece, então não dá pra confirmar 100% ainda. De qualquer forma, né, deixe nos comentários o que você acha da possível volta de torres tortas, o que você acha também, né, dessa revelação aí da skin de Halloween da Renegade Rider, se você vai comprar na sua conta ou, né, né, fique ligado. E lembrando, né, que, claro, quando a skin for vazada, vai mostrar a raridade dela e tudo mais, eu vou atualizar vocês. Então, antes, né, da skin ser lançada, claro, a gente já vai saber, né, quantos bucks ela vai custar de fato. E agora sim, falando sobre a volta do modo late game, né, como eu falei, vai voltar no dia 5, mas nesse final de semana vão ter dois campeonatos já de preparação, né, vou dizer assim, pra volta do modo. Nessa sexta, que é dia 1º de outubro, vai ter, então, o campeonato late game, modo solo, e no sábado, né, dia 2, vai ter o campeonato, então, late game, modo trios, que você vai poder participar também. E aqui, então, eles colocaram atualizações desse modo. Olhem só, confira outros recursos implementados no late game. A primeira área se forma 30 segundos mais rápido, com isso, você vai entrar no clima assim que o jogo começar. Podemos alterar esse recurso dependendo do feedback dos jogadores. Agora, os saques da ilha inicial correspondem ao conjunto personalizado, turbilhões alienígenas estão desabilitados no começo da partida, de longe, pode até parecer que eles estão ativos, né, no entanto, se chegar mais perto, verá que estão desabilitados. Às vezes, a tempestade não se comportava corretamente no late game original, mas esse erro já foi corrigido, e às vezes, as partidas não eram preenchidas com todos os 60 jogadores, mas esse erro, né, também já foi corrigido, beleza? Então, se você curte bastante, né, o modo late game, vai voltar no dia 5, tá, que é na próxima semana, terça-feira, e sexta e sábado, né, como falei, vão ter campeonatos, né, digamos que desse modo também, né, aquecendo a volta oficial dele, que já é na próxima semana. E uma parada bem importante também, né, que eu não posso deixar de falar hoje, é que amanhã, provavelmente, vai ter atualização massiva 18.10, tá? Primeira atualização importante aqui da oitava temporada. Até o momento, tá, dessa gravação, a Epic Games não avisou, né, o horário da atualização no Twitter, então, assim que eles comentarem alguma coisa, né, sobre isso, eu aviso vocês lá pelo meu Twitter também. Mas, a princípio, né, vai acontecer no mesmo horário de sempre, ali, né, por volta das 4, 5 horas da manhã, e, claro, né, vocês já estão ligados, quando tem atualização, eu sempre trago, né, todas as novidades e vazamentos aqui pra vocês, então, amanhã, né, fique ligado no canal, com certeza vão ter muitos vídeos interessantes. E já pra comentar, né, um detalhe sobre a próxima atualização, né, que vai ser amanhã, é a mudança do sistema de experiência, tá? A Epic Games já tinha anunciado isso, já tinha comentado algumas vezes aqui no canal, mas acho importante, né, comentar de novo, já que é um assunto bem polêmico, aí desde o início da oitava temporada, é que a Epic Games comentou, né, que amanhã vai acontecer algumas mudanças no sistema de XP. Não sei se eles vão adicionar mais murais, vão mudar o método, colocar, talvez, missões diferentes pra você conseguir fazer com mais facilidade, alguma coisa assim, mas fique ligado, né, porque amanhã, sim, vai ter algumas mudanças no sistema de XP, espero, claro, que sejam paradas bem positivas aí pro jogo, né? E pra encerrar, só lembrando vocês que amanhã termina o evento de aniversário, tá? Então, se você não fez todas as missões, você ainda tem tempo, né, de fazer tranquilamente, ainda tem várias horas, então aproveite, né, pra completar as missões, assim você consegue na conta, né, item de graça, então não desperdiça a chance de conseguir itens gratuitos aí na sua conta. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários o que você achou, né, dos assuntos que eu falei aqui, se você acha que realmente Torres Tortas pode voltar, ou se você acha que é apenas trollagem da época que eles adoram colocar Torres Tortas em tudo que é imagem do jogo, né, indicando que vai voltar, mas nunca volta. Enfim, né, fica à vontade para comentar a sua opinião aí embaixo também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que amanhã vai ter uma atualização, né, bem importante, e claro, como sempre, eu vou trazer tudo aqui no canal pra vocês. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!